Música Aqui a UPA é uma das principais obras da cidade Essa aqui será, gente, a maior UPA da nossa cidade 3.900 metros quadrados A UPA da Zona Leste será entregue no finalzinho desse ano Do ponto de vista da engenharia E a expectativa é realmente de início das atividades No começo de 2020 Estamos trabalhando muito forte para isso O pessoal da engenharia está aqui de forma bem densa Acompanhando a obra E não tenho dúvida realmente que a população terá entrega Desse importantíssimo equipamento já no início do próximo ano Música Aquela área que existia ao lado, onde eu tido no centro Acomodava a nossa área Aproximadamente 18 altas Onde a gente está, a doiano, inclusive, não perto de uma área Música 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 Aqui ao lado vai ter a cela do raio-x Música Música O pessoal passa do lado de fora da obra Às vezes não enxerga que os trabalhos estão sendo executados Dentro das paredes, né No espaço confinado E fica a sensação de que a obra não está no ritmo bom Que ela possa estar atrasada E com esse tipo de atividade Essa sensação acaba, né Eles entendem que o trabalho está de fato sendo executado Música Música Está uma obra muito bonita Era tudo que nós estávamos precisando para a nossa comunidade Com essa roupa aqui Vai pranjar aqui a ponta da praia Embaré Parecida Então vai vir para abraçar todos os outros bairros Uma conquistuária, olha O prefeito está de parabéns A cidade está de parabéns Música A obra vai ser boa para a população, né Uma modernidade aqui Comodidade A saúde está dentro dos princípios, né Do país Então isso provavelmente vai ser legal Vai desafogar muita gente Tudo novo, tudo zerado Isso aí vai ser muito bacana Música Música